Muito bom dia, é um prazer estarmos aqui e ver a sala cheia e ver ali as câmaras para transmissão em streaming para outra sala, outro auditório e para o mundo que o YouTube está aberto. Em primeiro lugar queria agradecer ao Sr. Vice-Reitor a disponibilidade por estar aqui connosco esta manhã na abertura para nos acompanhar ao Sr. Diretor da Faculdade, que a Faculdade como terão visto e como vão ver nos próximos dois dias foi invadida por nós, foi tomada de assalto, espero que sem muita distribuição e no fim ficará inteira, mas a Faculdade abriu-nos as portas e muito do que espero seja um sucesso do encontro depende da disponibilidade da Faculdade em todos os sentidos, de disponibilidade de abertura, de se adaptar às necessidades do encontro e também a disponibilidade de muitos colegas que acompanharam nos últimos muitos meses a montagem deste encontro. E pior ainda, são quase todos os colegas que já tinham tido a experiência há dois anos e pronto, já sabiam que íamos ter aqui bastantes professores que viriam visitar-nos e que iriam ter algum trabalho de coordenação do evento. Há a professora Isabel Leite que representa o EDLOG, também o meu agradecimento por estar aqui a representar o EDLOG da Fundação Belmiro de Azevedo, a Fundação que, como sabem, patrocina, apoia a Casa das Ciências permite que a Casa das Ciências funcione regularmente e que mantenha o portal aberto um portal na internet que tem perto de meio milhão de visitas mensais e isso é possível porque temos um pequeníssimo gabinete que está cá todo presente que é financiado pela Fundação Belmiro de Azevedo e fica aqui o registro e o agradecimento por esse financiamento e por esse apoio. Dito isto, a minha palavra, muito simples, é de boas-vindas às, pelas minhas contas, mil conferencistas que vão estar connosco nestes três dias. Espero que, tal como em anos anteriores, que o nosso modelo de encontro, de formação, que satisfaça plenamente as vossas expectativas, mas isso veremos na sexta-feira à tarde, pedindo-lhes a compreensão para esta realidade, a realidade de termos aqui à volta de mil pessoas que vão ter de se deslocar nos corredores da Faculdade de Ciências, que vão ter de se deslocar para 40, 50 workshops em cada momento, para que possam essas workshops funcionar em boas condições pedagógicas de participação, com 15, 20, 25 professores participantes em cada uma das workshops. E, portanto, eu pedi à vossa compreensão para a dificuldade de encontrar a sala de chegar a tempo a cada local e agradecer aos jovens que temos aqui, alguns, e estão espalhados aí pela Faculdade, para servirem de velho polícia sinaleiro, para ajudar a guiar os vossos passos nos corredores, para chegarem ao local certo. As inscrições são no outro edifício, no C6, lá em cima, todos os que estão aqui já lá estiveram, e os cafés, o coffee break, para usar o anglicismo, ou o inglês, também lá são. Portanto, vamos ter de nos deslocar, o que é muito saudável, mesmo a 37 graus logo à tarde, até ao outro espaço para esse fim. Não queria alongar-se, queria apenas desejar-lhes três dias de boa participação, três dias agradáveis, três dias de sucesso, na vossa participação neste nosso grande encontro da Casa das Ciências, e dizer-lhes que, no último dia, no fecho, agora é melhor não abrir o apetite, que os convidaremos a estar connosco também no próximo ano. Mas, para agora, vamos gozar plenamente e usufruir do esforço de muitos, do esforço de, à volta de 180 professores do Ensino Básico, Secundário e Superior, que se disponibilizaram a estar aqui connosco para conferências, e, principalmente, a maioria desse número, para workshops. Envolve, isto envolve, cerca de 180 pessoas que se disponibilizaram graciosamente a participar, a estar aqui connosco e a transmitir-lhes, ou a trabalhar convosco em temas concretos que interessarão, espero, a todos. Muito obrigado por estarem aqui e o cumprimento dado, e faço este cumprimento não só para, neste momento estão aqui, nas minhas contas, 680, por aí, 680 pessoas nesta sala, ou, volta disso, e para mais, os que estarão na outra sala, que poderão estar 100, 200, 300, que estarão na outra sala, que nos estão a ver, a participar pelo canal YouTube. E agradecer também, novamente, e termino com isso, à Faculdade, por nos abrir as portas, e à Reitoria, que conseguiu, ontem à tarde, montar aqui o sistema de streaming, para termos a outra sala a funcionar em excelentes condições. Muito obrigado a todos por confiarem, mais uma vez, na Casa das Ciências, e um voto de que sejam 3 dias de vivência científica, muito agradável, aqui connosco. Muito obrigado. Bom dia. Começo por cumprimentar o Sr. Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, o Professor Luís Carrizo, Diretor da Faculdade de Ciências de Lisboa, e agradecer, antes de mais, o gentil acolhimento de mais este encontro anual da Casa das Ciências. Cumprimento também o Professor José Ferreira Gomes, e toda a equipa da Casa das Ciências, e gostaria de felicitá-los pelo sucesso, qualidade e escala deste projeto. E, finalmente, gostaria de cumprimentar todos os convidados, e professores de ciências, que se inscreveram neste encontro, para, mais uma vez, partilharem conhecimento e práticas. A Casa das Ciências é abraçada pelo EDLOG, da Fundação Belmiro de Azevedo, desde 2017. Esta parceria avançou, desde o primeiro momento, com firmeza e determinação. E com firmeza e determinação, porque a natureza, o valor, a qualidade da Casa das Ciências foram, desde logo, evidentes. Primeiro, porque se trata de um projeto que envolve e mobiliza os esforços e o trabalho dos principais agentes educativos, que são todos vós, os professores. Segundo, porque procura a colaboração dos melhores. Assenta num processo verdadeiramente interativo, de partilha de conhecimento, boas práticas e materiais pedagógicos. Os produtos são rigorosamente avaliados e validados por pares, através de uma metodologia de revisão indispensável ao rigor e validade científicos. E tal como se faz em ciência, o resultado de todo este trabalho é disseminado para, neste caso, promover a qualidade do ensino das ciências. Portanto, eu diria que a Casa das Ciências está totalmente alinhada com aquilo que é a missão, os princípios, os valores do EDLOG e do projeto que o engenheiro Belmiro de Azevedo nos deixou. Aproveito, em nome do EDLOG, para agradecer a todos aqueles que se envolvem neste projeto e que generosamente vão disponibilizando o seu esforço e o seu trabalho para melhorar a forma como se ensina a ciência no nosso país. E gostaria de salientar o sucesso da Casa das Ciências, que é evidente no número de participações neste encontro, este ano de mais de mil, e que ano após ano rapidamente vão sempre superando o limite das inscrições. é evidente no espólio de recursos disponibilizados em diferentes formatos digitais e na continuidade e qualidade da revista Casa das Ciências. Agora atrevo-me aqui a utilizar um conceito. A Casa das Ciências pode já ter alcançado o ponto de criticidade, mas não quero perder a oportunidade para incentivar cada vez mais participações que permitam escalar o impacto deste projeto no nosso sistema educativo. Como sabem, a literacia científica dos alunos portugueses tem progredido de forma muito consistente ao longo dos últimos anos. É o que nos mostram, por exemplo, os resultados e a evolução dos resultados no PISA entre 2000 e 2015. Em 2015, pela primeira vez, Portugal alcançou uma pontuação que ficou significativamente acima da média dos países da OCDE. Ficámos colocados no grupo de países com aumentos mais expressivos em ciências. E estamos entre os países que registaram um decresce mais acentuado na percentagem de low achievers em ciências, em literacia científica. Estes dados, por certo, são motivo de orgulho para todos os professores. Espelham o seu trabalho e empenho. Mas temos alguns desafios. Gostaria apenas de dar dois para ilustrar. Em ciências, a diferença de pontuações entre rapaz e raparigas acentuou-se, mantendo-se favorável aos rapazes, o que a mim particularmente não me agrada. E temos ainda 17,4% de alunos, estamos a falar na faixa dos 15 anos, como sabem, são os resultados do PISA, com reduzidas competências científicas. Termino por isso salientando a importância do ensino das ciências nos dias de hoje, num mundo em rápida transformação e onde a informação se transmite a uma velocidade absolutamente vertiginosa, a literacia científica e o espírito crítico que ela impulsiona são absolutamente cruciais para o nosso desenvolvimento, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista social e de país. Termino para ser breve, desejando a todos um ótimo dia de trabalho e agradecendo o convite para estar aqui presente. Obrigada. Bom dia a todos. Quero começar por cumprimentar o professor Jafero Gomes, nosso vice-diretor, que também é membro desta casa. Obrigado, Sr. Presidente. A professora Isabel Leite. E queria cumprimentar-vos, obviamente, a todos e agradecer por estarem aqui. Queria também agradecer ao professor José Ferreira Gomes o facto de ter escolhido a Faculdade de Ciências, apesar de ser uma escolha óbvia. Esta é uma casa de ciências e, portanto, nada como escolher a casa de ciências para fazer o encontro da casa de ciências. É com muito orgulho que nós fazemos, que nós ajudamos este encontro e que nós fazemos ciência aqui. E creio que fazemos da melhor ciência. Aliás, os resultados, os indicadores da reitoria ACIO indicam. Somos uma das melhores, eu diria, a melhor escola per capita com resultados científicos. E, portanto, é também por essa via natural que seja aqui que se faz este encontro. As escolas de ensino superior, como vocês sabem, funcionam, ou são muito orientadas para esta questão da investigação científica. Essa investigação científica faz, com certeza, com todos os nossos investigadores, nossos docentes, mas também com os nossos alunos. E a componente de ensino é também uma das componentes, eu diria, mais importantes desta escola. Dizia um amigo meu que as escolas de ensino superior apenas acrescentam um bocadinho aos alunos que entram, que os preparam um bocadinho mais para o mundo do trabalho, mas que a grande responsabilidade são os professores que nos antecedem e que são todos bons. E, por isso, obviamente, eu quero também deixar aqui o meu agradecimento por terem formado os nossos alunos e continuam a informá-los os nossos alunos. É, em primeira mão, nessa faixa, que a curiosidade científica é incutida neles e que, finalmente, os traz até nós, que nos ajudam a ser esta escola de excelência que eu tenho a certeza que somos. Não vou alongar, quero, portanto, apenas dar-vos as boas-vindas, agradecer o facto de estarem aqui e desejar-vos um ótimo trabalho para os próximos três dias. Muito obrigado. Muito bom dia aos presentes nesta sala e aos presentes no outro espaço da Faculdade de Ciências da Faculdade de Ciências de Ciências de Ciências de Ciências de Ciências. O meu louvor pela capacidade de mobilização e os temas identificados para este encontro à Faculdade de Ciências, que, como o Diretor mencionou, também é a casa onde desempenhei as minhas funções como estudante, também, e como docente, durante muitos anos, louvor de o tema, de facto, e sendo muito circunstancial a minha presença aqui, porque estou como vice-reitor, não sou, estou. Portanto, essa circunstância não é circunstancial, julgo eu, o facto da Universidade de Lisboa acolher este encontro. E, de facto, não vou alongar muito, mas só mencionar que a transformação, como já foi referido, os antecessores de esta abertura, a transformação vertiginosa que todos nós testemunhamos, põe em causa muito da nossa vida e, sobretudo, põe em causa, do meu ponto de vista pessoal, o próprio funcionamento da escola. E, quando digo escola, estamos desde pré-primário até ensino superior e posterior. A escola, neste mundo de vertiginoso crescimento de informação, em que essa informação se transforma com acelerada velocidade também em conhecimento. A escola já não será exatamente o guardião do conhecimento, mas é um farol importante da orientação que leva a transformar esse conhecimento em algo que é muito importante na nossa vida e que, há uma palavra pouco usada, mas que me chama a atenção aqui, que é sabedoria. Portanto, não nos basta acumular conhecimento. É preciso também sabermos gerir esse conhecimento no seu processo de aquisição, no seu processo de disseminação e de confluência com os outros atores da sociedade que também produzem esses bens. Não somos só nós. E, portanto, é uma questão muito importante para a Universidade. Porque, como o Diretor da Faculdade já mencionou e eu realço, aquilo que estratificava, digamos, o nosso sistema de ensino, não tem bem razão de ser nos dias de hoje. Somos um sistema mais completo, mais integrado, mas também mais aberto à sociedade e esta interligação é para nós fundamental. Só termino dizendo que, no nosso preocupação do dia a dia da Universidade de Lisboa, sendo uma universidade de referência a nível nacional e internacional, é que, de facto, a preparação dos nossos estudantes envolve várias questões, vários elementos, melhor dizendo, constituídos. Só mencione que, dois ou três anos atrás, antes, não sei se precisar, ou quatro, talvez, um relatório do World Economic Forum, mencionava, à certa altura, que 60% estimavam, não interessa aqui muito o número, se não interessa é mais o impacto que traduz, 60% dos alunos, dos estudantes que entravam no ensino primário, portanto, estamos a falar de 2015, 2014, 60% desses estudantes que estavam entrando, iriam exercer profissões, atividades, chamemos-lhe assim, talvez, que ainda hoje não estavam inventadas. Isto significa que é um desafio enorme para nós, prepararmos para o mundo, cidadãos, que tenham, obviamente, conhecimentos, conhecimentos, que não vou aqui alongar, também muito transversais, não apenas focados no ponto de vista disciplinário, naturalmente, competências de várias ordens, entre as quais surgem, por exemplo, e só para mencionar, as competências digitais, mas também outras, competências de comportamento social, as atitudes, e, termino salientando algo que, por vezes, é muito esquecido, valores, valores como a ética e a equidade são extremamente importantes nos dias de hoje, em que este quadro de incerteza que neste mundo se nos coloca à frente, mas daqui a pouco ouvirão um grande especialista em inteligência artificial falar, mas, portanto, também é um desafio, as máquinas já nos derrotam em informação, são capazes de adquirir muito mais depressa que nós, algumas já são capazes até de produzir conhecimento a uma velocidade superior à nossa, cabe-nos a nós introduzir-lhes o grande desafio, venham lá, tentar conseguir a sabedoria que nós conseguimos pessoalmente, e coletivamente e socialmente construir. De modo que, muitos parabéns pela iniciativa, e realce, novamente, o papel importante que esta organização tem. As minhas felicidades, uma boa. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos